A saúde, espera um pouquinho, a Constituição de 1988, antes dela, tinham dois ministérios. Ministério do INAMPS, que era da Previdência, e que o Ministério da Previdência é o que fazia as AIHs, Autorizações de Internamento Hospitalar. E o Ministério da Saúde fazia as ações básicas de saúde, epidemiologia e vacinação, meramente. Aí, antes foi AIDS, ações integradas e descentralizadas de saúde, depois AIDS, ações integradas de saúde, depois SUS, depois SUS. Então, na Constituição de 1988, SUS, Sistema Único de Saúde, que no papel é belíssimo. Só que deixaram de ver como é que provém de grana, como é que faz a provisão da grana lá, para que possamos fazer uma saúde universalizada, uma saúde hierarquizada e uma saúde que atenda a tudo e a todos. Mesmo o cara de Toyotão, mesmo o cara que compra uma Range Rover, tem direito de ir lá, e como ele normalmente sabe falar, melhor o coitadinho, fica na fila lá, ele diz, eu quero uma ressonância magnética. Ele próprio faz o seu auto-diagnóstico e pede a ressonância magnética. O coitadinho que está na fila, que quanto mais, só tem como porta de entrada o posto de saúde, esse viu que melhorou ao longo do tempo a saúde no Brasil, em todos os estados e em todos os municípios. Mas os encargos ficaram para quem? 12% da receita corrente líquida dos estados, 15% do município. No Congresso aprovaram a PEC 29. O que a PEC 29 fez? Bom, não pode deduzir da saúde e festa de São João. Isso já não deduzia antes. Não pode deduzir saúde e combate a desnutrição proteica comendo pipoca. Isso já não podia. Ela disse que não podem as companhias de saneamento, que têm esgotamento sanitário, não podem essas despesas serem deduzidas porque são empresas à parte. Como é que se pega hepatite tipo A? A contaminação é oral fecal. O sujeito não tem privada, faz no pé de alface, não lava direito o pé de alface, contrai o vírus da hepatite A e oral fecal. Agora, se tem esgotamento sanitário, é saúde ou não é saúde? É saúde. Por que não pode descontar? Bom, esse não é o pecado maior. O pecado maior foi que não conseguiram confrontar humanos militares do poder central. E aí, para a União, não puseram encargos a maiores. Só puseram encargos a maiores para os estados e para os municípios. Para a União, isentaram da possibilidade de aumentar mais a variação do PIB. A União continua com o mesmo tanto de grana que estava colocando. Os estados têm que colocar mais e os municípios têm que colocar mais. Para dar um exemplo, números de 2011. Eu terminei com o exercício de 2011, 14,8% da receita corrente líquida foi aplicada em saúde. Então, cumpri a minha obrigação constitucional que diz que é 12%, correto? Eu apliquei 14,1% da receita corrente líquida. Se estivesse dividindo a PEC 29 e a lei correspondente, a lei complementar 141, para eu, eu baixaria de 14,11% para 12%, para cumprir a Constituição, se eu aplicasse mais 120 milhões de reais. E para a União não puseram encargo nenhum a mais. Quem que consegue governar desse jeito? A União, que poderes independentes nós somos? Que unidade federada nós somos? Piso do Magistério. Eu já pagava o piso do Magistério. Piso do Magistério, o que é? Foi uma lei feita para que o piso, então embaixo, não seja menor que isso. Correto. Eu concordo com isso. Mas estados do Norte e Nordeste têm dificuldade de pagar. Eu lá já pagava. Mas não é só o piso. Vencimento básico é igual ao piso. Mas regência de classe. Porque o professor costuma adoecer muito. Ele faz concurso para professor, depois ele tem alergia a giz. É trem gozado. Eu tenho quase, quase 6% de licença médica por mês no meu estado. Seguramente, eu afirmo, já afirmei lá, eles brigaram comigo barbaridade, que 60%, 50% é fajuta. Porque o médico é sacana, sem vergonha, e dá testado frio para ele. Então, eu faço regência de classe. Por quê? Porque quem está na sala de aula tem direito a receber mais. O cara cumpre e vem. Então, vencimento básico, regência de classe, difícil acesso. Lá no município, lá no Conchinchina. Difícil acesso. Não tem professor de inglês lá. Não tem professor de matemática. Eu tenho que fazer com que ele vá para lá e lhe dê um plus a mais para ter difícil acesso. Difícil proibimento. Como é que eu vou fazer o índio, o guarani, o caiuá, falar inglês? Vai ser difícil. Então, difícil provimento também. Então, no final dá mais. Até aí concordo com tudo isso. Agora, da coisa que eu discordei foi a oratividade. O que é a oratividade? É o tempo que você planeja. Você tem um contrato de professor 40 horas. A lei de diretriz básica da educação diz que você pode dar de 20% a 25% de planejamento. E é para planejar, dar uma aula boa. Então, lá no meu estado, eu já aplicava o máximo. 40 horas de contrato, 30 na sala de aula, 10, que são 25% de 40, para estudar. Pergunto eu. Será que alguém de nós teria alguma dificuldade de fazer uma aula mediana de geografia? Entra no Google. Vê lá. Oratividade para planejar era no tempo do onça. Nenhum de nós mais, nem eu, nos meus 65 anos, mais estou no tempo do onça. Era quando só tinha bibliotecas públicas, poucos livros que você tinha que pesquisar para se aprimorar. Hoje, no Google, é mais fácil. Mas tivemos que engolir. Essa eu me insurgi e continuo me insurgindo. A oratividade vai fazer o seguinte. 33% coçando, 66% na sala de aula. Com mais facilidade de planejar. Isso fez com que nós tivéssemos que pôr professores. Nenhum estado brasileiro tem a quantidade de professores com faculdade. Leigo tem. Mas você vai dar aula para o teu aluno, quer melhorar o ensino público, vai pôr leigo para administrar a aula? Eu estou pondo e paguei curso gratuito para todos os tatu que quiseram, que eram leigos, para fazerem faculdade. Licenciatura curta ou longa? Para fazerem. O terço atividade foi o encargo a mais que está nos onerando. No meu estado, vai onerar 54 milhões a menos por mês. Por ano, por ano, desculpe. Não é por mês. Aí depois tem mais uma outra coisa. Como é que reajusta o piso do magistério de um ano para outro? Porque o piso está aplicado. O número que vier, você tem que aplicar. É conforme a variação do índice, que eles chamam de variação custo Fundeb aluno. Olha quanto subiu a inflação, olha quanto estão pondo no nosso lombo. De ano a ano, sobe isso daqui. E está uma lei lá no Congresso que não tramita. Nós pedimos, olha, põe o mesmo indexador. Nós, estados, colocamos o indexador assim. O imposto nosso sobe de um ano para outro igual o índice que sobe o IPCAE. Então seria justo, pensamos nós, sobre a ótica dos estados, que subisse. Olha quanto subiu. 7, 15, 22. Para o próximo ano, a previsão é de subir acima de 20. Daqui um pouco, essa é a pergunta. Então eu inverto a situação. Eu deveria responder esta pergunta. Ao ter lhes feito uma palestra, que eu penso que não foi tão enfadonha, porque de vez em quando eu grito para acordar os que estavam dormindo, roncando. Ninguém, por enquanto, eu vi aqui nem dormindo. Como manter esse equilíbrio federativo se a União nos impõe, tendo feito uma LDO, um orçamento, e no ano em curso nos impõe despesas suplementares sem que nós tenhamos previsão de receita suplementar, muito menos provisão financeira das receitas. O equilíbrio entre a necessidade de ordem de segurança e federação, a necessidade de liberdade das autonomias das unidades federadas. Portanto, nós temos que, novamente, dar um grito de independência. Nós, Estado, não podemos nos fratricidar entre nós. A Mãe União tem que entrar. Ela está com as burras com 378 bilhões de dólares. Está na hora dela ver uma candir que seja justa. Sociedade em que ela nos devolva 50% da nossa grana. E que não faça reforma tributária só no nosso imposto. Faz no dela também. E que um Congresso, quando pressionado, abre as pernas, desculpe a expressão, e faz todas as benesses, e o Estado tem que cumprir, como a PEC 29. A PEC 29 estaria correta se tivessem imposto o mesmo encargo para a União por mais grana. Os estados ainda são um pouco mais fortes que os municípios. Mas os municípios dos 5.568 municípios brasileiros, tem 3.000 que, no próximo ano, aproximadamente isso, não conseguirão cumprir o piso mais a hora atividade. E aí a lei faz o quê? Vai levar para a cadeia? Vamos ter que ampliar o Maracanã. É a pergunta que eu faço. Há que se ter bom senso e há que se ter seriedade à frente da administração pública para que se possa ter eficiência, mas com a correspondente seriedade no trato da coisa pública. dos executivos, sejam municipais, estaduais ou federal, sejam de um congresso. Em resumo, você participa. Quando você elege um bicheiro, você está elegendo e se dizendo bicheiro também. Quando você elege um imbecil, você está se chamando de imbecil também. Lá no meu Estado elegeram um tatu, que eu fui lá, eu levei o meu vice-governador, apresentei-o como candidato numa segunda maior cidade chamada Dourados. Bati perna lá. Veinho, como eu estou, bati perna, andei, pedi, olha, o meu vice-governador era um cara sério, um cara estudado. Só que ele não é simpático. Ele não é simpático. Ele era cara fechada, sisuda, se trumbicou, elegeram o cara. Sabe quantos meses ele ficou? 20 meses. Ficou preso. Aí depois ninguém mais tinha votado nele. E eu não fui lá e falei o que eu gostaria de ter falado, porque eu já estou ficando comedido. Eu era muito mais impulsivo antes. Roma teve Nero, Dourados teve Ariartuzzi. Tinha que ser dito isso para a população, porque foi ela que elegeu. Então, nós temos que fazer junto comandantes e comandados, temos que ter discernimento, não ser bom senso, não votarmos pela beleza, não votarmos pelas falácias que a grande maioria dos políticos falam, mas nem todos, e votarmos pelo currículo. Vamos ver a história preguiça desse cara aí. como se faz numa empresa. Vamos ver se o cara presta, vamos ver o currículo dele, vamos fazer uma entrevista. E aí, terminaram. Desculpe se eu lhes fui muito enfadonho e os enchi demais. Um abraço a todos. Obrigado, governador André Puccinelli, que mostrou conhecimento bastante profundo dessa questão, embora se afirmando apenas médico, e trouxe-nos dados interessantes que já tinham sido ontem contemplados aqui, já no debate da manhã, ou também nas questões trazidas no debate da tarde pelo governador Tasso Genro e pelo ministro Paulo Bernardo. O governador Tasso Genro também tocou o tema do piso salarial e matéria que está pendente de discussão no Supremo Tribunal Federal, a partir das ações diretas. A questão que se coloca aqui, vai ser objeto agora também de consideração por parte do nosso senador Pedro Taques, diz respeito ao próprio funcionamento do controle de legitimidade das decisões que afetam a federação. Porque essas leis, como nós vimos, foram aprovadas pelo Congresso Nacional, passaram também pela Câmara Alta, que nos desejos do próprio texto constitucional representa as unidades federadas. Então, há um problema nesse modelo que precisa ser explicitado. Eu me lembro que recebi a visita do governador Putinelli, tão logo a lei foi promulgada, esta do piso salarial, eu dizia, mas como isso passou no Senado, tendo visto o impacto que isso tem nas unidades federadas. Mas, infelizmente, algumas questões se colocam que merecem reflexão. Sem mais delongas, passemos a palavra ao senador Pedro Taques. Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero publicar. Tudo bem? O que eu também, nessa tarde maravilhosa, é essa fala contundente do governador Putinelli. Eu quero, antes de falar qualquer coisa, dizer três coisas. Duas que eu não sou, e uma terceira que eu sou. A primeira é que eu não sou o governador Eduardo Campos. Não sou o governador Eduardo Campos. Uma segunda é que eu também não sou, apesar da minha mãe me achar parecido com o Cachoeira, eu não sou o Cachoeira. Eu não sou o Cachoeira. E uma terceira é que eu sou. Eu sou político e tenho orgulho de ser político. Tenho orgulho de ser político, nunca fui político, é o primeiro cargo eletivo que eu ocupo. Eu fui procurador do Estado de São Paulo durante um tempo, a juiz e depois procurador da República durante 15 anos. E aí eu me exonerei do Ministério Federal para que eu pudesse me candidatar ao Senado da República. Quando eu me exonerei, não me licenciei, não me aposentei, eu me exonerei, eu tinha 2% nas pesquisas eleitorais e fui eleito senador pelo Estado de Mato Grosso, um Estado que eu tenho a honra de representar no Senado da República. Muito bem. Não sou duas coisas e sou uma delas. A terceira. A terceira. Muito bem. Vejo que o ministro Gilmar me chamou aqui para falar um pouco sobre as relações e a repercussão disso na administração entre os órgãos que exerce poder. Na realidade, não existem verdades. Não existem verdades. Existem as minhas verdades e as verdades de cada um de vocês que aqui se encontram. Estas minhas verdades dependem do que se denomina de pré-compreensão. As minhas pré-compreensões. O que eu sou, de onde eu vim, qual é a minha ideologia, no sentido trazido por Marx, e, um segundo ponto, o meu inconsciente, como diria Freud. As minhas verdades se fundamentam na minha ideologia, na minha história de vida e no meu inconsciente, que é algo a cada um de nós tem, que não pode ser dominado. Assim, eu tenho as minhas verdades. E cada um de vocês, permitam-me chamá-lo de vocês, possui as suas verdades. Eu não quero imputir a verdade em ninguém. Eu quero debater este tema que eu reputo que é muito interessante. Eu não vou falar mais do que 20 minutos, que é o tempo que um senador tem na tribuna do Senado. Porque dizem que o político tem que falar em pé para ser visto. Notadamente, no meu caso, que eu sou desprovido verticalmente, ou baixinho, o político tem que falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Por isso, eu vou falar aí uns 20 minutos, porque o debate se faz mais importante. Quando eu cheguei ao Senado, eu cheguei com a ideia de Montesquieu, de 1748, que existia a independência do Legislativo com a harmonia em relação ao Executivo e ao Judiciário. E cheguei à conclusão que esta expressão de Montesquieu gravada no artigo 2º da Constituição não passa de uma balela, ao menos aqui na República Federativa do Brasil. E isso tem repercussões no que o governador André Putinelli aqui fez a referência nesta distorção do sistema e do Pacto Federativo a que nós temos. Por que isso? Eu tenho a ideia depois de dois anos e oito e seis meses como senador da República que nós, no Legislativo, nós, no Senado, mais especificamente, estou falando por mim, existe quem não entenda assim, penso que a maioria não entenda, hoje não passamos de batedor de carimbo do Poder Executivo. O Congresso Nacional do Brasil hoje, ele se transformou no batedor de carimbo do Poder Executivo. E muitas vezes nós batemos carimbo no que foi já feito por batedores de carteira antes do momento de chegar ao Senado da República. Isso é fato. Eu não estou aqui falando outra coisa do que eu entendo do que é a minha verdade. Posso ser responsabilizado por isso? Não. Sou parlamentar, tenho imunidade. Artigo 53. Isso tem imunidade. Artigo 53 da República. Muito bem. Imagine se eu não estivesse aqui a falar como parlamentar, estivesse aqui a falar como professor, e eu tenho a honra de ser professor, sou filho de uma professora primária e de um cidadão que não tem o primeiro grau completo. O professor tem a liberdade de cátedra, está escrito no artigo 205 da Constituição da República. Portanto, eu posso falar bobagem aqui à vontade. Não posso. O limite da minha fala, o limite da minha verdade, se nós estivéssemos vivendo num estado teocrata, seria Deus. Se nós estivéssemos vivendo numa ditadura militar, o limite seriam as forças armadas. Se nós estivéssemos vivendo numa ditadura partidária, o limite seria um partido político. Mas como nós vivemos na Constituição, as minhas verdades têm como limite a Constituição, porque vivemos num estado democrático de direito. O Congresso Nacional possui milhares de projetos de lei em tramitação. Milhares de projetos de lei. Eu, como senador da República, já apresentei 55 projetos de lei e 19 propostas de emenda à Constituição. A nossa Constituição parece uma Constituição unha. É uma nova classificação. É uma Constituição que vai se regenerando. Ela vai, todos os dias, ela vai crescendo, tem uma emenda. Ou Constituição unha, ou Constituição cabelo. Já notaram isso? Todo dia cresce, tem uma emenda. É uma nova classificação. Quem sabe o ministro Gilmar, no seu próximo livro, Curso de Direito Constitucional, da UDP Saraiva, poderia trazer essa classificação. Muitos, muitos projetos encontram-se em andamento no Congresso Nacional. Muitos projetos. Agora, o número de projetos que são aprovados, são convolados, transformados em lei, depois da tramitação, no devido processo legislativo constitucional, é muito pouco, tendo em conta o que se faz via poder executivo, através das medidas provisórias. Portanto, eu vejo que hoje, o Congresso Nacional, ele não passa de um batedor de carimbo do que vem lá do Poder Executivo. E por que isso, senhores? E por que isso? E qual é a repercussão, a consequência disso? Já foi falado aqui antes. A consequência foi falada antes da causa. Aqui houve uma inversão, a petição de princípios, a inversão, a consequência falou-se antes da causa. A Presidente da República é o zeiro e vezeira em editar medidas provisórias. Medidas provisórias são editadas e chegam na Câmara dos Deputados. Ali, nós enxertamos, alguns enxertam as medidas provisórias, verdadeiros contrabandos legislativos. Verdadeiros rabos legais, caudas legais, como diz o Vice-Presidente da República, ou dizia no seu livro Elementos de Direito Constitucional. O Sr. Michel Temer dizia isso, foi meu professor, ele dizia isso. Só que hoje, as medidas provisórias lotadas de caudas legais, que são objeto de negociações não republicanas. não sei se os senhores sabem, aqui em Brasília, tudo funciona muito à noite. Depois que o Congresso fecha, aí existem algumas conversas, e essas conversas, elas não são, para elas, algumas pessoas não são chamadas para participar. O governador sabe bem disso. Essas conversas noturnas, como se diz no Estado de Mato Grosso, na calada da noite. Essas conversas são significativas do ponto de vista republicano. medidas provisórias apresentadas, essas medidas tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado. Um exemplo disso é a medida provisória recente. Este painel recebe o título Organização da Administração Pública na Constituição Federal de 1988. Desafios ao futuro. Temos o prazer de convidar para atuar como mediador deste painel, Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Comporá o nosso sexto painel na qualidade de painelista o ilustríssimo senhor governador André Puccinelli. Também comporá este painel na qualidade de painelista o ilustríssimo senhor senador Pedro Taques. com a palavra para suas considerações iniciais e abertura do sexto painel Organização da Administração Pública na Constituição Federal de 1988 Desafios ao futuro. Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar diretamente os nossos diminuídos panelistas. Governador André Puccinelli do Mato Grosso do Sul e Pedro Taques, senador Pedro Taques do Mato Grosso para que possam falar sobre a temática já delineada organização na administração pública da administração pública na Constituição Federal de 88 desafios ao futuro. Todo esse seminário tem sido dedicado a discutir as questões de gestão pública envolvendo o Estado Federal. E hoje nós temos essas duas eminentes autoridades com larga experiência na vida pública para falar sobre essa aguda e sobre essa interessante temática. Passo a palavra de imediato ao governador André Puccinelli. Por favor. Com o nosso boa tarde a todos iniciamos a nossa fala com os cumprimentos ao ministro Gilmar Mendes e a corte da qual ele faz parte. Os cumprimentos ao senador Pedro Taques do nosso Mato Grosso nosso pai de onde proviemos e futuro no desejo dele governador do Estado de Mato Grosso. Ele nega todos nós políticos dizemos o futuro a Deus pertence vou consultar as bases mas a verdade é essa. Cumprimentando os cumprimentos a todos os presentes e dizer ministro da grata satisfação de sermos convidados pelo senhor para palestrarmos vez que a minha didática é pequena e o meu conhecimento é limitado então perdoem a um ex-cirujão geral de tórax abdome que nunca fez cirurgia cardiológica nem encefálica e portanto nós santistas cirujões não tivemos oportunidade de não fazendo cirurgias encefálicas fazer lobotomias para consertar os torcedores dos outros times é um timaço santástico o Brasil o Brasil é uma república federativa união estado distrito federal e municípios mas sempre foi assim? não se me permitirem um breve histórico nós veremos que houve sempre uma dualidade entre centralização do poder central mesmo a época do império como agora pós república 15 de novembro de 1889 por que a república? porque Dom Pedro I foi destituído em 1931 1831 não 1900 1831 o príncipe regente assumiu com 14 anos tudo naquele tempo antes da república na tentativa da centralização do poder havia 18 províncias naquela época e havia secessão cada província queria ser melhor que a outra quando o império localizou-se no Rio de Janeiro aí Pernambuco Chiô a província que queria se tornar a província cisplatina Chiô e chegaram numa condição de instituir-se a república mercê da manutenção da agregação do território brasileiro e principalmente em virtude de mantermos o equilíbrio entre a centralização do poder também econômico financeiro na coroa antes na monarquia e depois na república mas teve uma aura a constituição que se seguiu a proclamação da república uma aura de sentimento liberal em que se deveria dar mais autonomia às ex-províncias aos estados iniciou-se então também na república ciclos alternados de centralização de poder de descentralização de poder a primeira o primeiro sentimento foi de que os liberais realmente tiveram tiveram a oportunidade de vencendo a centralização do poder monárquico declarando-se a república e a constituição de 1891 fazer-se com que os estados tivessem mais autonomia não só política mas principalmente econômico financeiro aí temos vários ciclos quatro décadas de república altamente descentralizadas os estados eram fortes com poder para regular e tributar comércio interno e externo o poder central reagiu nós temos dizem eles nós temos como diz o povo entre aspas a palavra que eu vou utilizar nós temos menos grana temos que tirar dos estados que são mais fortes que estão com mais grana do que nós aí veio o ciclo da ditadura Vargas que concentrou poderes e estabeleceu uma maior centralização no poder não só a questão política mas também na questão econômica financeira regulando-se o comércio e aí a união passou a ter tributos nacionais tirando grande parte da autonomia também econômico financeira dos dos estados o regime militar centralizou ainda mais houve aumento da carga tributária para financiar o desenvolvimento brasileiro na década de 85 90 a democratização trouxe vários aspectos além da liberdade política a liberdade de poder ir e vir a liberdade de poder reunir-se eu em 1968 corri era um gurizinho magro galã ainda bem magrinho pesava 70 quilos hoje estou pesando 86 corrida e borrachada da polícia porque nós falamos numa avenida Marechal de Odor de Curitiba abaixo da ditadura a dita veio bem dura no nosso lombo e se eu não fosse lépido e ágil naquela época eu não teria entrado embaixo de um cerrar portas do comércio da avenida Marechal de Odor de Curitiba então a gente sabe que a ditadura centralizou tudo trouxe alguns benefícios trouxe mas houve privação da liberdade e daí a nós poder central mais parte porque nós precisamos desenvolver a infraestrutura e acelerar o desenvolvimento aqui houve realmente a democratização a constituição de 1988 foi a mais democrática a mais descentralizadora e privilegiou verdadeiramente para que houvesse autonomia federalista de 90 para cá descentralizado beleza municípios contentes porque o resultado da soma do IPI do imposto de renda que forma o fundo dividido aos estados cresceu municípios com mais dessa década da constituição até 2000 houve um crescimento municípios com mais dinheiro estados com mais dinheiro e união com menos dinheiro tudo que está escrito aqui é fácil de ler depois eu vou entregar ao ministro um caderno desse para que se tiver alguma utilidade possa ser visto então olha tivemos o governo federal coleta total de impostos dividiram mas exigiram uma série de requisitos na constituição além de ser democrática e destinar mais dinheiro aos estados e aos municípios obrigaram a ter eficiência legalidade impessoalidade moralidade e publicidade publicidade da publicidade a todos os atos desde 88 tem o portal da transparência está sendo exigido agora aí cabe alguns questionamentos que eu vou fazer que eu não saberia como responder eu tenho a minha ótica mas eu como uma visão macro vai dar publicidade de quanto ganha o servidor tal que tem três pensões alimentícias é a pergunta que eu lanço vai dar publicidade a tudo não é melhor reservar eticamente o questionamento vai a vocês se a senhora fosse uma servidora pública ou da união do estado gostaria de ver o seu lerito e na integralidade os descontos que lhe são feitos e eventualmente a pensão alimentícia que recebesse publicado mas tem que dar publicidade moralidade é uma linha tênue de moralidade nós vemos eu vou completar 65 anos agora em 2 de julho e no tempo que meu pai me olhava dava uma olhada assim a gente já saía de fininho da sala bença pai aquelas coisas hoje é uma liberdade total hoje você vê criancinha de 14 anos dizer não vou te atender para o pai para a mãe que limite onde é que está o limite o limite varia com a variação e a evolução da sociedade nas suas concessões e na sua maneira de pensar eu como médico nunca descriminalizaria a maconha porque eu sei os efeitos deletérios que a maconha causa nos neurônios cerebrais a não ser que seja torcedor de outro time que não usa impessoalidade tudo bem não pode o André Puccinelli pôr assim administração André Puccinelli fez uma bruta de uma obra todos nós queremos é próprio do egocentrismo da personalidade da pessoa humana ego super ego e id o ego reprime o id e o super ego não deixa de fazer muita besteira mas todos nós temos ego eu gostaria de colocar a administração André Puccinelli não pode colocar mas eu vou de vez em quando no meu palácio do ministério público estadual vejo lá a administração do procurador tal não sei lá mesmo chose pergunto são perguntas que eu lanço legalidade essa é inquestionável esta é inquestionável a lei é lei e tem que ser cumprida e a eficiência aí que está essa todos tem que cumprir todos tem que cumprir todos tem que cumprir todos tem que cumprir quem cumpre a eficiência depende de requisitos quais requisitos da condição de conhecimento da condição econômico financeira então a eficiência ela é mais pessoalizada do que institucionalizada como é como são aqueles outros quatro atributos isso é o que nós falamos o seguinte bom aquilo que eu disse com mais dinheiro é mais fácil fazer-se as coisas com menos dinheiro não é tão fácil fazer-se as coisas os prefeitos da década de 1990 nadaram de braçada os governadores idem depois ocorreram uma série de fatores que a constituição havia dado aos entes federados tornando-se verdadeiramente uma república federativa que começaram a diminuir nós passamos estados e municípios passaram por esse valor ampliou a base de incidência do ICMS para todos não tinha comunicação não tinha energia não tinha transporte incluíram as alíquotas foram flexibilizadas e delegaram aos estados para complementarmente tributarem alguma coisa e as transferências para os municípios da questão da cota parte do ICMS passou a 25% naquela época a União tinha 70% da grana 62% da receita disponível depois de 2000 houve uma disposição menor em relação à União e maior em relação aos municípios a União começa a reagir quando põe a mão no bolso de alguém todos nós reagimos pergunte se nós achamos bom pagar a líquida de 27,5% de imposto de renda mas temos que pagar a União reage daí ela começa a legislar não sei se o termo correto juridicamente seria isso mas começa em português de povo a passar a mão na grana dos estados e dos municípios por que? vamos ver o item seguinte olha aqui 1988 IPI imposto de renda que forma o fundo a constituição disse desse 100% do total da arrecadação disso vai para fundos constitucionais FCO, FNE, FNL fundos do Nordeste do Centro-Oeste e do Norte a União fica com a parte os municípios ficam com 22,5% e os estados ficam com 21,5% o total do bolo era isso aqui era a época a maior quantidade de dinheiro auferido aí começaram a fazer as contribuições que não dividem com os estados e com os municípios e ao longo do tempo nós temos um gráfico de 1988 era assim em 2010 assim aqui contribuições está aqui contribuições e outras receitas administrativas era essa IPI imposto de renda era essa esse eu divido com os estados e os municípios então vão fazer com que o incremento disso em valores nominais ao longo do tempo seja menor e vão fazer com que as compartilhadas sejam maiores hoje inverteu hoje o que dividem conosco em relação a isso representa 46% do total arrecadado quando em 2008 representava 76% do total arrecadado então do total arrecadado dividiam conosco nos índices de 22,5% dos municípios e 21,5% dos estados esse total da arrecadação federal hoje dividem 46% naquela época ficavam exclusivamente para eles 24% hoje ficam 54% a União sobretudo por meio das contribuições sociais elevou a sua carga tributária entre 94% e 2008 ela cresceu e engordou a União ficou obesa está na hora de fazer regime obesidade mata e as insurgências e por isso que não caminha uma reforma tributária agora porque ela quer matar uns e não matar outros não voluntariamente não dolosamente mas de uma forma culposa em que ela não mete a mão no bedelho a mãe está lá vendo 27 filhos se matarem entre um e outro e não põe a mão no bedelho tem que tirar a mamadeira de São Paulo e pôr a mamadeira no centro-oeste norte e nordeste que a mamadeira de São Paulo é de PET 2 litros e a mamadeira do centro-oeste norte e nordeste é de 100 ml e os estados aumentaram só 8% vai para o seguinte isso daqui é para você ver nós não somos nós que falamos isso então tem fidedignidade federal em 2000 2000 já tinha engordado 2011 de 56 foi para 59 os municípios de 16 foram para 18 os estados aqui teve a crise de 2009 que regrediu olha aqui estamos minguando estamos crescendo em tamanho e perdendo massa então o que que é tem que dar um jeitinho aí começaram as brigas mais intensas atrás de recursos de onde é que vem o dinheiro dos municípios do ISS do IPTU das taxas e da quarta parte que os estados 25% da quarta parte nós repassamos a ele onde é que vem a grana do estado ICMS aí querem fazer uma reforma tributária no nosso tributário que reforma tributária que a mamãe quer fazer no meu na minha mesada ela me dá a mesada e ainda quer tirar depois a mesada não dá vai então nós estamos brigando olha aqui bonito o slogan país rico é para ir sem problemas mas como é que o município meu chamado Lajaporã que tem 4 mil habitantes 2.800 índios e 1.200 brancos como é que eu vou pôr um professor de inglês lá e os indígenas ainda exigem que os professores sejam deles aí um guarani caiuá que fala como é que não tem professor de matemática eu fiz esse exemplo que não se encaixa neste momento da conversa para lá adiante voltar a ele os estados todos estavam endividados porque quando tem dinheiro próprio da pessoa humana somos propensos a gastar somos consumistas tem dinheiro no bolso eu vou comprar o carro já dou de entrada financiar em 72 meses vamos lá que eu consigo pagar depois começou a faltar dinheiro aí todos os estados todos não 24 estados renegociaram a dívida Tocantins não porque a renegociação da dívida fosse antes dele ser criado o Distrito Federal é um maná Distrito Federal União Paga Saúde Segurança e Judiciário e tudo e ele é Estado e o município ele tem ISS IPTU ele tem ICMS e tudo então tirou dois sobrou um teve um que não que não estava endividado todos os estados foram endividados aí fizeram uma 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 a União disse não vou te dar vou financiar para você vou fazer não volta para lá ninguém mandou você mexer ali olha aqui todos os estados os primeiros estados que estavam com a corda no pescoço mais apertada renegociaram primeiros e aí a União fez um panorama de que o crescimento do Brasil a partir da época da renegociação da dívida seria de 4% do PIB ao ano um cenário maravilhoso não ocorreu e não tendo ocorrido esse cenário não se vendeu mais produtos não se teve mais tributos e os estados que financiaram inicialmente todos que tem 15% Alagoas tem 15% Goiás tem 15% Mato Grosso tem 15% Mato Grosso Sul tem 15% Pará 15% todos esses que renegociaram por primeiro a 15% da receita corrente líquida eu trabalho feito um burro de carga burro trabalha bastante mas não é inteligente aí do dinheiro que sobra eles me tiram 15% da receita corrente líquida e ainda que juros IGPDI mais 6 o IGPDI é flutuante mais 6 eu vou mostrar então deixa isso dívida aí vem uma tal de lei Candir que foi em 1996 para 97 a lei Candir diz assim qual é o único tributo dos estados tem outros mas o principal é o ICMS o governo brasileiro precisa exportar os nossos produtos não são em preço competitivo no exterior portanto nós temos que fazer com que seja competitivo os estados tiram os estados